Música Música Vamos lá que agora o Dano disparou Música 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 Ainda quebrando no lado direito se tem alguma coisa Música 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 Vamos lá dar uma olhada na vila, tia, talvez a gente encontre os anos. Ah, mas tem onda lá no meio, olha lá. Pô, mas se for pra surfar uma vala assim lá, a gente encontra ali pro meio da praia uma vala bem melhor. Até tudo que a gente vai encontrar. Bob, eu acho que Itaú não é mesmo, tia. Também acho. Parabéns. Onde veio a sériezinha maior aqui. Nossa! Essa mão não foi boa, hein, brother? É, mano. Vamos lá, que agora não disparou? Uh! Perdemos o tempo, hein? Essa é competição, pegando competição. Vem no competir. E aí, galera? Só uma bola, a gente vai entrar na água aqui. E aí, galera? Foi irado, vendeu, eu acho que deu uma rendida legal, e pô, treinando forte aí, focado para os campeonatos de 2021, treinando no pico do campeonato, né, e é isso, tinha a amarela boa, tá meio difícil, tinha pouca onda, mas deu pra soltar as manabras ali radical, um layback, um aerobando ali, mais umas de duas, três manabras, e é isso que importa o treino. O Mato tava, a onda tava fraca, o Mato tava difícil. O que acontece? Essa aqui, ela é ruim quando o Mato fica... Não, isso é o que acontece? Tipo, eu peguei as ondas e eu falei, pô, melhor testar uma onda, mas é melhor. Ela é muito dura, então ela responde muito mais rápido essa partida. Pô, mas tu viu a batida que eu dei com a acessão de 4x5? É, ela responde rápido. Pô, tu leal, deu uma arraigada pra pôr do céu. Pô, uma arraigada e acabou caindo, era pra ter saído naquela onda. Sabe o que tá acontecendo? Tu deu uma arraigada, aí depois todas as ondas que ele perebra, ele queria dar a mesma arraigada. Tá maluco, tio? Não pegava nenhuma onda, tentei mandar um flutter e cair. Não veio mais onda, cara, ficou boiando, não tava boiando. Eu peguei várias ondas. Eu quase voltei de um layback, aí mesmo eu vejo a onda de trás, eu dei um outro layback, meu braço entrou dando estrepe. Mas foi bom treinamento que o Mato tava difícil. Eu consegui voltar. O mais difícil que eu tenho que treinar mesmo. Chegou? Ai, vamos. Gostar ainda, cara. Gostar ainda? Gostar não, cara!